Boas pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Relo de Rosário, tenho 18 anos e vivo em Moçambique. Como provavelmente você já viu no título do vídeo, a menos que você seja cego, estou aqui hoje para apresentar alguns hábitos moçambicanos que são proibidos no Brasil. Nem tudo é crime, mas alguns casos são crimes, ou melhor, alguns hábitos que são normais cá, são crimes no Brasil. Você bem sabe que de acordo com o tempo e o espaço, as coisas variam. Nesse caso estou a falar das culturas, também as leis, porque existem coisas que são permitidas cá no Brasil, ou melhor, cá em Moçambique que são proibidas no Brasil, e vice-versa. Portanto, estou aqui hoje para apresentar, como eu já disse, algumas dessas coisas. E a primeira é conduzir moto sem usar capacete. No Brasil é taxativamente proibido. Essa regra é tão rigorosa que até já vi vários vídeos, inclusive tem um vídeo aqui no card, não sei se é desse lado ou desse, que eu reagia a enquadros policiais, e alguns desses enquadros era devido ao não uso de capacete por parte dos condutores de moto. Como se chama, motoqueiros? Será que são motoqueiros? Ou motoqueiros são aqueles que andam a fazer seu drift rally? Comenta aqui embaixo. Sim, eu estava a dizer que isso aqui é proibido no Brasil. Enquanto eu caí em Moçambique, já fiz vários vídeos. Acho que é de procurar para eu, na medida em que falo, mostrar para vocês. Caí em Moçambique, isso é frequente. Já é quase que normal, apesar de que o código de estrada exige que todos os condutores de moto usem capacete. Mas não é isso que acontece na prática. E a segunda coisa também é vender alimentos ou produtos comestíveis, também os não comestíveis, no chão. Seja peixe, arroz, feijão, batata, etc. Mas entendam bem, não no chão taxativamente, como se jogassem os alimentos na rea. Não, colocam primeiro um pano embaixo, por vezes um pano, por vezes esteira e colocam por cima os produtos. Às vezes é só saco, depois colocam-se aí os produtos. Como por exemplo, a venda de milho é feita assim. Vou também procurar alguns vlogs que eu já fiz aqui para vocês, logo num lugar muito próximo daqui que vende. E vocês vão ver que vende assim, não só isso pessoal, até produtos como roupas. E parece que no Brasil isso não é permitido. Estou me baseando naqueles que foram comentários de vocês aqui embaixo. Foram comentários do tipo... Ô Aurélio, como assim os caras vendem peixe no chão? Esses caras não têm higiene, hein? Ô Aurélio, da próxima vez, tenta avisar o povo daí para ter mais higiene. Gente, eu não acredito. Eles têm os alimentos todos no chão, cara. Que isso, meu Deus. Mas cá em Moçambique isso é frequente, como eu já havia tido também no caso de capacete. Isso é normal. Isso aqui principalmente não existe nenhuma regra. Pelo que eu saiba que proíbe. Porque há sim fiscalização. Muitos perguntaram se cá em Moçambique tem fiscalização nesses mercados. Mas sim, tem fiscalização. E aquilo é normal. Por exemplo, o Conselho Municipal faz fiscalização frequente. E também para a recolha de imposto. Já que o governo gosta bastante de imposto. E também não tem como não gostar porque 99,9999999% vai para o bolso deles. E sim, cá em Moçambique a venda de produtos comestíveis no chão. Assim como os não comestíveis. Tanto perecíveis como os não perecíveis são vendidos aqui no chão. Mas não taxativamente como eu já expliquei aqui para vocês. Por ver se tem uma esteira, pano, saco ou plástico. Aqueles gigantes que é para higienizar mais ou menos. Mas para os brasileiros isso não é visto com bons olhos. Inclusive vocês próprios. Acho que você próprio que está a comentar aqui. Que está assistindo esse vídeo. Bem dizer, já viu isso. Vou deixar os vlogs aqui para vocês verem lá os mercados. Daqui tem um vídeo que penso que até o momento é um vídeo com mais visualizações. Que eu mostro o mercado daqui. E vocês lá comentaram bastante sobre isso. O vídeo estará aqui no card. E assim como outros vão lá e assistam. E a terceira coisa também que é permitida. Cá em Moçambique que é proibida no Brasil. Mas não proibida. Como se existisse uma lei que proíbe lá. Mas que no Brasil não se faz. E que cá em Moçambique é muito frequente. É a criação de pombos. Cá nós criamos pombos para vários fins. Comércio, alimentação. E vocês já comentaram aqui várias vezes. Mano. Que pombo no Brasil é visto como praga. Outros disseram que entre aspas. São ratos voadores. Ou ratos com asa. Que foi um termo que para mim foi muito engraçado. Porque nunca vi rato com asa. Provavelmente quando eu for ao Brasil. Irei ver. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E vi que pombos de lá causam. E transmitem muitas doenças. E uma delas é a tuberculose. Eu acho que isso deve ser ao fato da alimentação. A criação geral dos pombos de lá. A comida que eles consomem. Acho que todos os animais se forem a consumir. Comidas que não sejam boas ou apropriadas. Vão ter esse tipo de doença. Entendo sim que lá no Brasil. Principalmente nas grandes cidades. Creio que não seja normal a criação de pombos. Mas o pessoal de lá. Mais do sítio. Ou das zonas. Como vocês dizem. Acho que eles lá criam. Porque já vi várias. Várias pessoas criando. Creio que os das cidades transmitem doença. Devido a esses todos os fatores aí. Que eu já trouxe aqui pra vocês. E pra finalizar agora. Nesse vídeo vocês viram que eu estou mais calmo né. E pra finalizar agora. Deixa de tomar uma cervejinha aqui. E pra finalizar. Brincadeira pessoal. Não é cervejinha. E pra finalizar. A outra coisa que é proibida. Cá em Moçambique. Ou melhor. Que é proibida no Brasil. Mas que é normal. Cá em Moçambique. É atravessar a rua. Fora da faixa de pedestres. Isso aqui é algo inaceitável no Brasil. Parece que o controle. Como eu já disse. Também no caso da fiscalização dos mercados. Conduzir sem capacete. O controle também policial. Não sei como se chamam esses policiais. Porque no Brasil. Existe mais variedade de policiais. Em relação a Cá em Moçambique. E sim. Atravessar a rua. Fora da faixa de pedestres. No Brasil. Parece que é crime. Não sei ao certo. Mas só sei que é proibido. E que a maioria de pessoas. Ou muitas no geral. Atravessam na faixa de pedestres. Enquanto que cá em Moçambique. É diferente. As pessoas atravessam de onde quiser. Até eu também já atravessei. Mas sei lá. Nos últimos dois anos atrás. Quando eu soube. Comecei a atravessar mais na faixa de pedestres. Apesar de que às vezes tem. Vezes que eu auxilo. Já que aquilo não é algo que foi introduzido na nossa cultura. Ou melhor. Cai no nosso país. Mas eu creio que a maioria de pessoas. Sabe. Muitas pessoas atravessam. Pura e simplesmente por vontade própria. E que sabem que cá em Moçambique. Isto é normal. Enquanto que no Brasil. Isto é visto com outros olhos. Cá em Moçambique. Também é visto com outros olhos. Lá é proibido. Cá é permitido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado. Deixe like. Inscreva-se. Aqui embaixo na minha rede social. Vai lá e me siga. Estamos juntos. Até a próxima. Vou deixar aqui também. Como eu já disse no começo do vídeo. Creio que já disse. Vou deixar. Três canais aqui. Um do meu produtor musical. Ele perdeu o canal. Vão lá. Se inscrevam. Dê força. Digam que vieram por mim. E outro canal também. É do meu primo. Faz vídeos semelhantes ao meu. Creio que vocês vão gostar. Porque gostam dos meus vídeos. Vão lá. Também se inscrevam. Tem outro vídeo. De Supremo OPS. O melhor outro canal. Supremo OPS. Faz vídeos sobre música. E brasileiras. E trap. Não tem rap lá. Pelo que eu saiba. E por fim. São quatro. Na verdade. Outro também. Para quem quiser aprender. A editar vídeos. Pelo computador. Por um aplicativo. Super leve. Que eu fui mora. Tem outro canal. Também aqui embaixo. Vocês vão lá. Se inscrevam. Comentem. Que vieram por mim. Deixem like. Inscreva-se. Minhas redes sociais. Estão aqui embaixo. Até a próxima. Fui.